Você conhece a história de quando a ditadura deixou uma redação inteira de jornal gripada? É, isso aconteceu em 1970, no jornal O Pasquim. O Pasquim era uma publicação de humor muito irônica e também considerada subversiva. Em um período da sua história, praticamente toda a equipe do Pasquim foi presa pela ditadura em um quartel na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Mas, com a censura a todo vapor, o fato não podia ser noticiado. Para que o jornal continuasse circulando, uma grande equipe de colaboradores se colocou à disposição. Entre eles, o Chico Buarque, que escreveu Eu queria abraçar vocês, mas não tinha ninguém aqui. Deve ser por causa da gripe. Ninguém segura essa gripe. Assim mesmo, estimo melhoras. A equipe do Pasquim ficou dois meses presa. Devido à grande popularidade do jornal, a ditadura não podia simplesmente fechar o Pasquim, mas encontrou meios de sufocá-lo. Desde a censura até a colocação de bombas em bancas de jornal, afugentando anunciantes, vendedores e a própria equipe.